E aí galera, beleza? Me chamo Oliva Fonseca e hoje estou aqui com essas duas máquinas maravilhosas. Ketron Event e Korg PA5X. Eu vou fazer um comparativo bem simples. Passear pelos ritmos de fábrica, pois eu quero passar a sensação que temos quando vamos a uma loja, né, comprar um equipamento. Como se trata de dois teclados top do mercado, da mesma categoria e com valores aproximados, as nossas expectativas é que eles entreguem um som de qualidade, do jeito que vem de fábrica, sem customização, certo? Porque você na loja, você não vai chegar lá e vai customizar, vai editar, não. Você vai testar o equipamento do jeito que está ali, ó. Tirou da caixa, vamos para os testes e isso é o mais importante. E agora, vamos ao que interessa. E sim, vou fazer aqui uma pincelada e colocar ritmos aproximados, assim, né, com a mesma... Esse beat aqui, ó. Um pouco mais lento, mas só para ter noção que é um acústico, né. Baixo. E o contrabaixo é bem interessante. Beleza. Vamos aqui, vamos passar aqui. Eu vou passar alguns, ó. Mas é interessante essa forma. Uma coisa que assim, que não sei por que está acontecendo, mas os teclados estão... Esses novos teclados, é... Estão colocando muita coisa eletrônica, né. Isso, de certa forma, me incomoda um pouco. O Ketron também, o áudio é mais acústico. O Event, ele tem muita coisa eletrônica também. Eu prefiro mais os acústicos, assim. Olha aí, que bonito aqui, ó. Mas, dá para perceber que esse pedal é bem eletrônico, né. Acabou esse ritmo. Vamos aqui, colocar alguma coisa parecida aqui. Eu estou só dando uma pincelada, viu, galera. E, ah, porque a Ketron tem áudio loops. Mas, não importa. Eu estou testando de fábrica. São teclados caríssimos, cara. Aqui, um teclado de 35 meses e outro também. Então, a gente tem que testar. Um que vem de fábrica. Se é eco loop, se é miss, não tem loop, se não tem. Não importa, mas é o que ele oferece. A categoria de sons, de timbres, né. Ou a categoria de estilos. Tá vendo que é misturado, pop. Isso é uma balada. Tá tudo doido aqui. Muito parecido. Esses ritmos, né. Eita, cara. Eu vou chegar a essa ideia aqui. Parece a música do Bom Job. Oh, que legal isso aqui. Parece a música do Bom Job. Deixa eu aqui. Dó. Mas sempre muito eletrônico. Esse é o problema, cara. Muito eletrônico, muito eletrônico. A gente precisa de ritmo assim, ó. Vamos passear um pouquinho nos ritmos de Ketron também, né. Vamos passear aqui um pouquinho, né. Pra não falar que eu estou sendo injusto. Vamos aqui, ó. É o baixo, cara. É... Meu amigo, olha. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Ó. Você tem esses saxos aqui, né. Que você troca de acordes, né. E ele também faz a... Faz o contraponto, né. Isso aqui é lindo. Você pode tirar também. E aí tem, cara. Os ritmos são muito bons. As baterias aí, pra quem usa... Essa bateria mais pesada, né. Assim, mais fechada. Meu amigo, vamos pro Korg aqui. Vamos pro Korg. Continua com esses ritmos muito eletrônicos. E aí, que isso aqui é bonito. Tá muito violão, ó. Tá bonito, né. Ó, tá aí o ritmo. Esse eu gostei. Esse, esse eu até usaria ele e gravaria. Esse ritmo aqui eu gostei pra caramba. Esse eu achei bonito. Batera, ó. É isso que falta. É isso que falta nos teclados, ó. E amarra, acorda. Passa a bateria. E... No Tário 5, tem uns áudios, loops de bateria dos ritmos internos que são interessantes pra caramba, cara. Eu digo, olha que legal. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que as guitarras são fraquinhas demais, né. Aí, o baixo é bonito, mas as guitarras são fracas. Então, precisa de guitarras. Precisa, cara. Essas marcas, tem que, cara, mudar essas guitarras aí. Colocar uns violões assim, ó. A gente precisa disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui, cara. Isso aqui. Isso é lindo, ó. Isso é um violão de verdade, velho. Ó, lá embaixo. Esse violão é bonito. Deixa eu tirar a bateria aqui, porque eu tô com o telefone, o microfone, o microfone, eu tô com outra coisa aqui, né. É... Deixa eu tirar o... Pessoal, deixa eu abaixo, ó. Tá vendo? É bonito, ó. Tá bonito isso aqui. Tá bonito. Mas, ó, é diferente. É diferente. É diferente. Ó, aqui. Até o desenho do baixo, ó. Olha que coisa lindo. Ó, pra esse aqui, o baixo. Ó, ó, o baixo. É muito bacana, muito bacana. A gente tem aqui mais, ó. Ó, ó. Ó, ó. Enfim. É... Vamos pra outros ritmos aqui, né. Eu vou pular pra os ritmos latinos, cara. Porque, galera, usa também. E... Deixa eu deixar aqui, porque o weaver inteiro fica... A mixagem ali, né, que eu mexi ali, pode dar diferente nos ritmos. Mas, tudo bem. Não tem problema. Eu vou aqui pro latino. Coloquei uma... Uma salsa aqui, sei lá. Meu amigo, meu amigo. Cara, sem comparação, eu vou passar vários aqui. Vamos aqui, vamos procurar os ritmos aqui. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Eletrônico, tá bem, galera. Nossa, som. Che lá, ó. Tá bonito, tá bonito. Olha, um detalhe aqui. Uma coisa que eu fiquei, assim... Eu uso esse ritmo, eu gosto da corra, que é esse aqui, ó. Esse meditação bossa. Você dá pra ver aqui. Cara, eu acho massa esse ritmo aqui. Muito bom. Eu gosto dele. Mas, olha, muito bom. Mas esse ritmo aqui, ele está presente num... Acho que ele tá no PA500. Mas tem no PA800, PA600, PA2X, PA900, PA3X. E uma coisa, assim, que eu... Poxa, é só. Apesar de eu gostar do ritmo, mas ele poderia vir diferente, né? Você coloca aqui, ó. Se eu observar, ó. É o mesmo... Até os single touch aqui é o mesmo, ó. Até os sons mais novos aqui, cara. Ó, isso aqui tem no PA500, cara. E o PA500, PA2X. Eu gosto, entendeu? Mas como você trata de um teclado novo, até a Yamaha, apesar de ele ter muitos ritmos parecidos, mas a Yamaha, quando lança um... Esse... Novo, né? Ela meio que... Adiciona sempre alguma coisa nova, mesmo que sejam os mesmos ritmos, mas... Adiciona uma guitarra diferente, um detalhe... Alguns elementos diferentes, né? Pra dizer, ó. A gente mexeu em alguma coisa aqui, atualizou esse ritmo. Mas a Korg, não. Tem muitos ritmos aqui que tá a mesma coisa, cara. Eu achei isso aí... Sabe, vamos preencher aí esses ritmos aí, finalizar esse trabalho aí. Enfim, vamos voltar aqui, né? Tem muita bolsa aqui. Não curti essas bolsa aqui, não curti. Bossa Bossa Que diferença Oh, Jazz Bossa Pop Bossa Tem uma textura Bora ver aqui, vamos continuar aqui Aê, bota um sub Aê, bota um sub Aê, Jazz Bossa Cara, cara, que samba Esse samba está muito feio Esse samba está muito feio Esse samba está muito feio Cara, que samba é isso? Como é que é Korg? Um tecla desse faz um samba tão feio como esse aqui, cara Poxa, meu irmão Caramba, velho Olha aí Que fossa, né, meu irmão? Aqui Esse colocaram Vamos pegar um samba Olha Isso aqui é É o mesmo processo daquele sax ali, né? Mas vamos pegar um samba aqui Batucado, né? Eu acho que também não deve ser grande coisa Porque Esses sambas Eu gosto mais dos samples mesmo Mas assim Mas ó Mas já tem uma característica Agora você pega isso aqui Cara Quem Meu amigo Quem vai usar isso? Isso é um negócio Salsa Salsa Outra coisa Cadê, velho? Cadê a pegada? Eu vou zerar tudo aqui Tá tudo certo Tá tudo certo É o som mesmo Que é assim Baixo Opção É isso mesmo Esses ritmos, né? Ó Que diferença, meu irmão Ó Ó Pessoal Vamos falar agora de outras coisas aqui Colocar mais alguns ritmos Mas tem umas Tem alguns ritmos interessantes No corte também Agora sim Você vai comprar numa loja Vamos Vamos testar aqui Pronto Eu acho que eu vou sair da Eu vou sair do latim, cara Porque Eu vou sair do latim Porque Já tô aqui Perturbado Hehehe Eu vou sair do latim Qualquer Eu recomendo Eu vou sair do latim Eu vou sair do latim Eu vou sair do latim Olha, é... Eu não tenho mais o que falar, não. Eu não tenho mais o que falar, cara. Aí cada um... Eu, de fato, fiquei muito decepcionado com os ritmos internos do Korg. Eu sei que é um teclado que tem bastante recursos, tem muito a oferecer esse teclado. Mas não me convenceu os ritmos internos. Depois eu vou fazer mais, vou mostrar mais coisas aqui. Vou fuçar ele com calma. Tem outras categorias também, fazer algumas demonstrações. Inclusive, eu tenho curiosidade. Olha, sabe o que está acontecendo aqui? A bateria. Olha. O que aconteceu com a bateria da Korg? O que aconteceu, cara? Olha só isso aqui. Eu não estou entendendo por que está tão magro essa bateria. Está tão magro. O que aconteceu? O que a Korg bate bem? Será que a bateria do Korg? O que aconteceu, Jão? Será que a Mix aqui... Não. Eu estou usando de fábrica, né? Não tem condições. Uma coisa, uma situação dessa não. Estou achando tão magro isso aqui, cara. É bonito esse vídeo, ó. É até bonito. Mas cadê o peso? Eles nunca eram a bateria, ó. Passar assim. Ó, eu vou na categoria Rock aqui do Ketron. Ó, vamos lá. Rock Plus. Som Ketron. Ó, isso aqui é bonito, ó. Agaite. Ó, tá agaite, ó. Olha a guitarra. Agora vamos para as conclusões finais. São duas máquinas top do mercado. Se sua escolha for qualquer um dos dois, não irá se arrepender. E como eu já tenho experiência nas duas marcas, eu vou expressar a minha opinião, certo? A minha opinião. Não é uma opinião universal. É a minha opinião, de experiência de uso mesmo. É... Do meu repertório. Do meu trabalho. A Ketron tem algo que acaba me agradando mais. Que é a sua naturalidade acústica dos sons. No modo geral. Eles sonham mais próximo de uma banda real. Pelo fato também de trabalhar com loops de alta resolução. E também eu acho bacana a sua facilidade de uso. Eu acho muito prático trabalhar com a Ketron. Mas em contrapartida, a Korg é um teclado fantástico. Principalmente no quesito edição. Edição profunda. Eu como tive um Kronos, tive o Korg M3 e alguns workstations da Korg. E eu posso afirmar para vocês que a edição dos arranjadores da Korg são os melhores. Os parâmetros de edição são os mais completos. E a função multi-sample também. É fantástico. O PA5X tem uma memória de expansão de 4 GB. É muita coisa. Para sample, muita coisa. O Ketron Web é de quase 3 GB. Acho que é 2.7 GB. Se eu não me engano é 2.5 GB. Porém, a grande vantagem é de trabalhar com loops. Com waves, loops. Que não consome memória RAM. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Enfim, os amigos, os corgueiros aí, não fiquem chateados comigo. É uma opinião minha. Eu acho que cada um escolhe sua ferramenta de trabalho que mais lhe for adequada. Pelo conjunto da obra, afirmo mais uma vez, pelo conjunto da obra, eu escolho a Ketron. A Ketron me traz recursos que me chamam mais atenção. E sonoridade também. Então é isso aí pessoal. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu trabalho fazer esse vídeo. Deu trabalho. Agradeço a todos. E até uma próxima.